Olá pessoal, mais uma vez juntos, voltando às nossas vídeo-aulas, eu, professor Itam, que vocês já conhecem aqui do canal, mais uma vez me apresentando. Eu sou uma pessoa baixa, de estatura baixa, afrodescendente de pele parda, cabelos e barbas grisários, meus olhos são castanhos e eu estou usando aparelho ortodôntico, eu estou trazendo um guardapó branco com uma camisa, sobre uma camisa preta e óculos com aros pretos. Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, hoje nós vamos falar sobre modos verbais, mas também dos tempos verbais, nesses modos, relacionados ao conto de assombração. Eu falo conto de assombração porque na última aula que nós tivemos, nós falamos sobre conto de assombração e como conto de assombração também é uma forma narrativa, não é dentro da forma narrativa, há determinados modos e termos que atuam com mais, vamos dizer assim, com mais frequência, com mais especificidade, nós vamos falar um pouquinho dos modos e dos tempos verbais dentro das narrativas. Mas vamos também, agora, relembrar um pouquinho da última aula, não é que nós falamos sobre o conto de assombração, mas também falamos primeiro, de uma forma geral, o que é o conto. Se você quiser rever a aula, é só você ir no canal da Secretaria, no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação e acessar o vídeo. Então, relembrando, conto, a gente já sabe que conto é um tipo de narrativa, é um gênero narrativo, ok? É um gênero narrativo literário de curta duração que trata de um só assunto com um número limitado de personagens e que apresenta uma situação condensada e completa. Então, o conto é um texto curto, ele tem poucos personagens, mas por ser curto, ele não deixa de ter uma história completa. Os fatos, não é? Os fatos se concretizam de forma completa dentro do conto, apesar de ele ser uma narrativa curta. E quais são as características do conto? As características, vocês já devem conhecer. Toda história narrada em um conto ou em qualquer outra narrativa, ela se passa dentro de um espaço, de um lugar, que é delimitado. Se o conto ou a história ou a narrativa se passar em um cenário real, então o cenário vai ser real. Se ele se passar em um cenário fictício, não é? Então, o cenário vai ser ficcional, vai ser um cenário ilusório, um cenário inventado por quem escreve, ok? Tem tempo marcado, ou seja, acontece dentro de um tempo, não é? Através do estilo da narrativa e dos verbos nós vamos perceber qual é o tempo em que está sendo narrado o conto, ok? Temos também a presença do narrador. O narrador, como já foi dito no vídeo anterior, ele se divide em três tipos, que é o narrador e o personagem. Como o próprio nome diz, ele é personagem da história e narra os fatos. Existe o narrador observador, que ele conta a história ao mesmo tempo que os fatos vão acontecendo e existe o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo o que vai acontecer, mas não muda, não muda a história, ele conta, não se envolve, ele conta, mas sabendo tudo o que está acontecendo ou o que vai acontecer ao longo da narrativa. Os personagens que são as pessoas representadas e que é quem vai fazer, esses personagens é que vão fazer a história se desenrolar no tempo e no espaço, não é? E o narrador vai narrando, como o próprio nome diz narrador, vai indicando o que é que esses personagens vão realizando dentro da história. E o enredo que são todos os fatos e acontecimentos que levam, de certa forma, ao final, a um desfecho que pode ser positivo, tanto que pode ser de forma positiva, quanto de forma negativa esse encerramento, o enredo. Então, na sua estrutura, o conto tem quatro partes. A introdução, essa introdução vai fazer uma apresentação do ambiente, das personagens e dá a você uma noção do que vai transcorrer ao longo da narrativa. O desenvolvimento é a parte que vão se desenrolando os fatos da história, acontecem as complicações, os eventos próprios da história, que vão chegar ao clímax, que é o ponto mais importante, o ponto mais tenso, onde a narrativa vai ter seu ponto, vamos dizer assim, mais alto. Esse é o ponto de maior importância na história. E aí, depois que acontece o clímax, as coisas vão se estabilizando, vão se organizando de novo e acontece o desfecho. Como eu falei, esse desfecho que é o final, é a conclusão, pode ser apresentado de forma positiva ou de forma negativa. Pode terminar com acontecimentos bons ou acontecimentos ruins. Então, toda e qualquer narrativa, na maioria das vezes, as narrativas, elas apresentam esses dois elementos que eu acabei de apresentar para vocês, as características e as estruturas. Há os que são mais longos e os contos que são mais curtos. E a gente sabe que existem vários tipos de contos. Na aula passada, também, nós falamos de que tipo de conto? O conto de assombração, que tem todos esses elementos que foram citados agora, que eu apresentei a vocês, mas ele tem também as suas características particulares. Então, o que é um conto de assombração que pode ser considerado também conto de terror? Dá no mesmo. De assombração, de terror, os fatos acontecidos são os mesmos. Porque eles só mudam o nome, mas a história, o tipo de narrativa é a mesma. Então, já sabemos que o conto de assombração é um gênero narrativo. Um conto de assombração ou terror, como tal, é um relato ficcional que visa provocar sentimentos de medo no leitor. Nesse sentido, apresenta histórias vinculadas às temáticas mais atemorizantes para os seres humanos, como a morte, as doenças, os crimes, as catástrofes, as catástrofes naturais, os espíritos e as bestas sobrenaturales. Então, se você já assistiu filmes de terror na televisão, você já tem uma ideia de como esse ambiente de conto de terror pode ser desenrolado. é um boneco assassino, que foi um filme que teve muita audiência, a hora do pesadelo que eu assisti, mas são filmes que te colocam num ambiente desse sentimento de terror, dessa ambiência de terror. Aí você vai ter noção do ambiente também que se passa um conto de assombração. Eu tive tios que chegavam em minha casa, moravam na roça e contavam histórias sobre lobisomens. E o medo pairava no meu coração por causa da forma que ele contava, que parecia tão real, e a gente realmente, na verdade, eu e meus irmãos ficávamos com bastante medo. Até para dormir, ela trabalha. Então, o ponto de terror, o ponto de assombração tem essa característica de deixar a gente atemorizado, hoje, de algum modo, aterrorizado, a depender da história. Então, a gente tem que relembrar, quando a gente fala em tempos verbais, no verbo, nós temos que dar uma recordadadinha nesse assunto. Tempos, modos, modos e tempos verbais. Os modos verbais são os pontos de assombração. Vamos ver especificamente nessa parte, porque nos contos há uma predominância de determinado tempo e modo verbal. Então, verbos, a gente já sabe, em aula anterior também, você pode consultar no canal do YouTube, na Secretaria, a aula sobre verbos, que eu também já transmiti e já expliquei aqui no canal. Então, a gente já sabe que são verbos. Os verbos estão geralmente ligados à ação, não é? O verbo indica ação, as palavras que indicam um processo ou ação, o que estabelece a ligação entre um elemento e suas características são os verbos. Então, o verbo pode indicar uma ação, como está aqui, correr, é uma ação. Os verbos podem indicar um estado momentâneo, demorado, não é? Estar feliz, olha o estado da pessoa. Fenômenos da natureza. Olha aí, ventar, nevar, ok? Provejar, o que aconteceu nesses dias, provejar. Então, os verbos, eles, é quem vão, dentro de uma narrativa, não é? Apresentar o desenrolar dos fatos, os acontecimentos. Então, é essa classe de palavras que vai mostrar as ações que ocorrem dentro da narrativa. E os verbos, esses eventos, essas ações, esses estados, podem ser representados através de locuções verbais. Processo verbal também pode ser expresso por uma locução verbal. Isto é, uma expressão formada por dois ou mais verbos em que um deles concentra a ideia principal. Então, observe aqui. Estou indo para casa. Temos uma locução verbal. O verbo estar e o verbo ir. Eles dois estão juntos, mas representam uma única ideia. Mas qual é o verbo de maior destaque nessa locução? É o verbo ir. Ir para casa. O estou é um verbo que vai auxiliar no sentido do verbo ir. Nessa frase. Porque, então, a locução verbal é, neste caso, é, na verdade, a junção de dois verbos, mas que apresenta um único sentido. Mas que tem um dos verbos que tem a ideia principal, né? E que está sendo expressado por esta locução verbal. Então, vamos adiante. A gente já sabe que o verbo é flexionado. O verbo pode ser flexionado em pessoa, número, tempo e modo. Pessoa, primeira, pessoa, eu e nós. Vamos lembrar aqui. Pessoa e número. Eu e nós, primeira pessoa do singular e do plural. Quando eu falo em singular, eu falo em uma única pessoa, é o caso de eu. Quando eu falo em plural, eu falo em duas ou mais pessoas, nós. Segunda pessoa, tu e vós. Ok? Então, tu, singular, que representa uma pessoa e vós. Plural, que representa mais de uma pessoa. E, terceira pessoa, ele e eles. Singular, ele. Plural, eles. Representa também mais de uma pessoa. Então, o verbo também pode ser flexionado no tempo. Não é variar com relação ao tempo. Ele pode ter três tempos principais. O presente, o pretérito, que é o mesmo que passado. E o futuro. Dentro desses três verbos, dessas três formas verbais aqui, dessas três flexões, eles têm outras. Eles se subdividem em outras. O presente não se divide, mas o pretérito e o futuro se subdividem. E os modos, são três os modos verbais, que são o modo indicativo, o subjuntivo e o interativo. Vamos tentar ver agora como é que são concretizados, como é que acontecem esses três modos verbais. Então, as terminações do verbo também indicam o tempo em que ocorre a ação, ou o processo verbal, para a gente passar do futuro. E o modo verbal exprime a atitude de quem fala diante do fato comunicado. Certeza, incerteza, ordem, súplica, hipótese. Então, é o modo verbal que vai indicar se o fato é verdadeiro, se o fato é hipotético, ou se o que está sendo demandado pelo verbo é uma ordem, um pedido. Então, o modo verbal tem a ver com isso. Então, revendo os tempos. Olha aí, o tempo presente, ele é o único, só presente. O tempo pretérito, como todos já conhecem, já sabem, ele se subdivide em três. Pretérito em perfeito, pretérito em perfeito e pretérito mais que perfeito. E o futuro, o futuro também se subdivide em dois. Futuro do presente e futuro do pretérito. Não vamos nos aprofundar mais, porque como eu já disse, em aulas anteriores, em aula anterior, já falamos sobre essas expressões verbais. São três os modos verbais em português. O indicativo, o indicativo que expressa algo concreto, ou seja, de modo geral, expressa a certeza, a convicção, algo que aconteceu realmente, que vai acontecer de fato, ou que está acontecendo. O subjuntivo, porque ela viajará, o menino comeu batata. O subjuntivo, que é aí já uma forma, é um modo verbal, que vai indicar uma determinada incerteza, ok? Nada estabelecido de fato, nada concreto. De modo geral, exprime a incerteza, a hipótese, a possibilidade, o desejo. Olha, possibilidade, pode ser que seja ou não. Olha só a frase. Se puder, voltarei. Então, não é certeza de que eu voltarei. Espero que a criança seja feliz. Então, espero que a criança seja feliz. Eu estou esperando, eu estou vislumbrando, eu estou esperando a possibilidade de que essa felicidade da criança aconteça. Não é nada concreto. Não se sabe se essa felicidade vai acontecer. E o imperativo, que de modo geral, indica ordem, pedido, conselho, convite, ou só o que digo, fique e equipe. Então, o imperativo tem essa função, né? Da ordem, fazer pedidos, suplicar, ok? Então, indicativo e o pretérito, o modo indicativo e o tempo pretérito, são o modo e o tempo predominante de narrativas, ok? Eles aparecem muito mais do que outras formas e outros, mais do que outros tempos e outros modos verbais. Então, quando eu falo em tempos verbais das narrativas, os tempos do pretérito, do passado, então, esses tempos passados, não é? Do passado, eles são de três tipos que nós já vimos, se é o pretérito interfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. E o que é o pretérito interfeito? O pretérito interfeito, geralmente, dá a ideia de algo que está acontecendo. Não parou de acontecer. Acontecia sem parar, certo? Assinalador de fatos contínuos ou ações frequentes, quando há repetição, pode apresentar a causa e a consequência do texto. Usa-se esse tempo quando se quer expressar que a ação está em curso ou que as ações foram interrompidas, ou seja, as coisas aconteciam e não aconteceram. Aconteceu, aconteceu e parou, que é o caso do pretérito perfeito. Exprime um fato concluído. Eu digo, choveu ontem. O fato aconteceu. Foi e se concluiu. Choveu durante a semana. Então, o fato aconteceu mesmo. Aconteceu e parou. Tanto é que parou que o íon não chove, não está chovendo. E o pretérito mais que perfeito, que a gente pode considerar como se fosse o passado do passado. É usado quando o narrador retoma um acontecimento ainda mais anterior aos fatos narrados. Ou seja, ele está narrando o fato, mas ele vai narrar um fato que aconteceu anterior a este fato que ele está narrando. Como eu falei, é como se fosse o passado do passado, já que a narrativa está sendo realizada no tempo pretérito, no tempo passado. Então, se o passado recua mais, seria o passado do passado. Então, as narrativas, de uma forma geral, os contos e as outras narrativas, geralmente eles estão no modo tempo, que eu já disse, que é modo indicativo e tempo pretérito, que é predominante. Mas há também, em determinados momentos, que acontece o que se chama de presente histórico. Ou seja, os verbos podem aparecer na sua forma indicativa no presente. Ok? É como usar o presente do indicativo na modalidade chamada presente histórico. Ou seja, é como se o narrador voltasse ao momento dos acontecimentos e narra como se presenciasse as cenas. Dessa forma, é perfeitamente possível o uso do presente em contos. Esse recurso torna o texto mais dinâmico e causa a maior expectativa ao leitor. Ou seja, ele pode fazer o tempo se movimentar ao decorrer da narração. Vai para o passado, conta como se fosse o presente, às vezes vai para o futuro, vai depender, não é? Se for um ponto de vislumbre ou futuro. Então, o presente é plausível, ok? Nessa circunstância, o presente é histórico. Ele volta lá, o autor, e conta a história como se ele estivesse vivendo aquilo no devido momento. Ok? É o que nós vamos ver agora, um pouquinho, nesse conto que eu vou relatar a vocês, que eu vou ler para vocês. Que é um conto que é de Alagoas, de Maceió. Eu estive lá e vi ali, é o túmulo da moça que aparece na história que vai ser contada agora para vocês. E aí a gente pode perceber um pouquinho a ação desses verbos na narrativa. Vamos ver. Então, percebam a atuação dos verbos, não é? Quando é que aparece o presente histórico, na hora que eu estiver lendo o texto. Então, vamos lá. O conto, o nome da história, é a mulher da capa preta. Dizem que esse fato foi verídico, não é? Tanto é que, como eu mostrei lá, a escultura que está sobre o túmulo dessa mulher da capa preta. Eu estive lá e presenciei e vi o tal túmulo. Ok? Mas pode ser que essa história seja só um nipo, não é um boato. Mas também a gente não tem certeza. Pode ser algo real. Então, olha só. Percebam que também a história está sendo, foi escrita de uma forma que está representando a oralidade. Não está especificamente dentro de uma linguagem padrão, certinha, gramatical. Ok? Então, aqui está sendo representada a oralidade. A forma como o narrador contou do seu jeitinho de falar, de escrever. Ok? Conta-se que um rapaz foi a um bairro, no bairro Glória, numa noite de sábado. Lá conheceu uma moça muito bonita, mas triste e sozinha, porque era coisa incomum para a época. Intrigado, convidou a moça para dançar. Perguntou, então, a razão de tanta tristeza. Mas a moça, de poucas palavras, não deu nenhuma explicação plausível. Para não incomodar mais, desistiu do interrogatório. Dançou com ela o que deu. Até que, ali à noite, ela disse que precisaria voltar para casa. O moço, nesse momento, até pensou estar vivenciando um flerte com uma real cinderela, Pois, essa também precisava sumir nesse precioso momento. Ofuscado com sua beleza e admirado com seu comportamento, o moço decidiu acompanhá-la. Até porque era muito perigoso uma moça sozinha, tão tarde, andar pelas ruas. Ao saírem, uma da noite, a filha espremesse e abraçou o jovem arrepiado. Então, o rapaz, muito educado, ofereceu-lhe a capa, na qual ela se enrolou, agradecida. Os dois atravessaram o Morro da Glória, onde fica o cemitério, e desceram um pouco a lomba, como quem vai para o centro. Diante de uma casa, a moça parou e disse, Eu moro aqui. Eu moro aqui. E devolveram, então, a capa, mas o rapaz não aceitou, pensando em uma desculpa para ver a moça ao meio-dia do domingo. Ela sorriu, mas nada falou, entrando na casa. No domingo, como havia combinado, perto do meio-dia, o moço voltou à casa, e, teoricamente, para ver a capa, para reavir a capa, mas, na realidade, esperando um convite para almoçar e, quem sabe, iniciar um romance. Foi, então, recebido por um homem maduro, muito triste. Só nesse momento, então, o rapaz percebeu que não havia perguntado o nome da moça na noite anterior. Daí, só lhe restava perguntar. O senhor é o pai da moça que mora aqui? Aqui não mora moça nenhuma, disse o homem triste. Mora sim. Eu vim com ela ontem, de um bairro, e entrou aqui, dizendo ser sua casa. Emprestei minha capa para ela, porque estava frio, e fiquei de ir buscar hoje. É engano seu, deve ter sido em uma outra casa, contestou o velho. E, ao abrir um pouco mais a porta, o rapaz pôde olhar para dentro e viu o retrato da moça na parede. Alegrou-se, apontando, olha, lá está ela, é aquela do retrato. Aquela é minha filha que morreu faz um ano. O rapaz ficou surpreso e sem saber em que acreditar. Ela é tão sincera à sua surpresa, que o velho se ofereceu para levá-lo ao túmulo da filha, no cemitério mais acima. Porra, e lá estava mesmo o túmulo da moça, com seu retrato em cima do túmulo, a capa do rapaz. Então, dizem que esse é um fato perílico, não é, que aconteceu em Alagoas, Maceió. Então, percebam o seguinte, não é, os verbos, na sua maioria, estão no pretérito. Conheceu, não é, pretérito perfeito, convidou, não é, então os verbos, nesse ponto, a maioria está no pretérito perfeito. Admirado, decidiu, está vendo, gente? Então, os verbos, na narrativa, eles seguem esse padrão. E, na maioria, não é, das narrativas, com outros, dentre outros tipos de narrativa, os verbos aparecerem, serem predominantes no pretérito. No caso disso aqui, a gente percebe que o pretérito perfeito predomina mais do que o imperfeito. Mas a gente pode ver também, não é, o presente histórico. Olha aqui a expressão da moça. Eu moro aqui, então, é como se eu estivesse vivenciando o fato no momento. Eu moro aqui, é uma expressão que indica presente. Só que isso aconteceu no passado, é o que foi explicado sobre o presente histórico. Ela sorriu, mas nada falou. E quando o autor, o narrador, entra na conversa, no diálogo entre o pai da moça e o rapaz, que a cortejava, não é? Então, olha, e lá está ela, está vendo? Está no indicativo, presente histórico. Aquela é minha filha que morreu faz um ano. Olha, já apareceu aqui o morreu, não é? Que indica o passado, ok? O pretérito perfeito, a coisa aconteceu e parou de acontecer. Então, no caso do nosso conto, a mulher da capa preta, ou da maçalinda, que tem característica de ponto de assombração, aqui predomina o pretérito perfeito. Mas a gente pode ver, como eu acabei de explicar, traços do passado, do presente histórico, em alguns trechos da narrativa. Então, gente, a mulher da capa preta está aí, o túmulo dela, não é? Não se sabe se foi um fato verídico ou se é um mito, uma lenda local. Mas, nesse conto que acabamos de ver, nessa história que acabamos de ver, podemos perceber a predominância do tempo passado e, em alguns momentos, o presente histórico. Ok? Então, os modos, o modo geralmente é indicativo, não esquecendo, não é? O modo indicativo predomina e o pretérito, como o tempo. Que pode ser tanto o pretérito perfeito quanto o interfeito. E aparece também o máscara perfeito. E, como foi dito, como previsto no nosso conto, aparece, com predominância, o pretérito perfeito. Ou seja, aquele que diz que aconteceu e parou. O imperfeito, nós já sabemos que é aquele verbo que indica que algo acontecia e não aconteceu. Acontecia várias vezes, vamos dizer assim. Porque era frequente. E o máscara perfeito que não aparecia, que seria o passado do passado. E, então, gente, aqui tem algumas fontes. Se vocês quiserem consultar, dê um paradinho no vídeo depois, para darem uma pesquisada onde foi dito. Obrigado. Até mais. Até a próxima aula. Abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí